E em comemoração ao dia do comerciante, a Fé Comércio, Sesc e Senac, oferecem serviços e atividades aos empreendedores e trabalhadores do comércio daqui do estado. A programação acontece durante toda essa semana. Oficinas e palestras gratuitas com temas voltados ao empreendedorismo serão oferecidos a partir dessa segunda-feira para os comerciantes de Natal. A programação faz parte da Semana do Comércio e segue até 22 de julho. Nós lançaremos um projeto ESICS de ecossistemas de inovação e competitividade no comércio e serviços. Vamos lançar em dois bairros de Natal, na Cidade Alta e no Alecrim. No Alecrim será lançado nesta terça-feira à noite, aqui na sede da Fé Comércio, e na Cidade Alta na quarta-feira, às 8h30 da manhã. A ideia é, a partir de pesquisas, estudos, a gente desenvolver projetos de inovação e competitividade direcionados aos empreendedores do comércio de bens, serviços e turismo. Teremos também, dentro desta semana, o SESC nas empresas. É um programa sistemático do SESC que, nesta semana, vai ser intensificado e vai ser realizado em empresas previamente cadastradas. E temos também as atividades que serão realizadas pelo SENAC. São cursos de capacitação que vão ser disponibilizados tanto online quanto nas unidades do SENAC Zona Norte e Zona Sul. A programação também contará com a unidade móvel do SESC para quem quiser completar o esquema vacinal contra a Covid ou tomar a vacina da gripe. O ponto funcionará das 9h da manhã às 5h da tarde no Alecrim até o final de agosto. Para o público, a partir de 12 anos, nós teremos todas as vacinas Covid de todos os fabricantes, tá? Para todas as doses, primeira dose, segunda dose e as doses de reforço. E uma novidade é que começamos também hoje, nessa parceria com a Prefeitura de Natal, com a vacina da influenza. Então, a pessoa vem, pode se vacinar Covid, pode se vacinar também influenza. Basta trazer um documento de identificação, RG ou CNH, um documento com foto e a carteirinha de vacinação, a carteirinha do SUS. Segundo o diretor executivo da entidade, a semana do comércio é uma forma de devolver aos trabalhadores, pequenos, médios e grandes empresários, as contribuições feitas ao longo do ano. A programação completa está disponível no site da Fé Comércio. É bom sempre lembrar que o grande financiador das atividades desenvolvidas pelo SESC e pelo SENAC é o comerciante. E nada mais justo do que o serviço que é prestado ser especialmente votado para ele. É o comerciante que mensalmente paga uma contribuição para que o SESC e o SENAC desenvolvem essas ações. É o comerciante que mensalmente paga uma contribuição para que o SESC e 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 o SESC.